A importância, para mim, pessoalmente, de ver a Falcone atuando fortemente em diversidade e inclusão é que as pessoas se sintam confortáveis em ser, no ambiente de trabalho, de fato, quem elas são. Sou consultante aqui na Falcone hoje em dia. Estou desde 2017 na organização, então já estão quase cinco anos. Durante esse período, participei de projetos tanto no setor público quanto no setor privado, sempre pensando, impactando positivamente os nossos clientes com as nossas soluções e o nosso trabalho ali no projeto. Fui líder do grupo de afinidades LGBTQIA+, que a gente tem aqui, que se chama Biu, durante praticamente dois anos e fui convidado a ingressar no Comitê de Diversidade e Inclusão. E já estou aqui ativamente trabalhando todos os dias para uma Falcone cada vez mais diversa. O Comitê de Diversidade surgiu na Falcone em 2018, muito pela vontade das pessoas que aqui internamente tinham de transformar essa organização em uma organização cada vez mais diversa e inclusiva. O nosso sonho é refletir e representar o que a gente vê na socialidade brasileira aqui internamente na Falcone e verificamos que ainda tinha muito a se fazer. Então, logo nesse primeiro momento, foram criados os cinco grupos de afinidade e foi realizado o primeiro painel de diversidade e inclusão no Encontro Falcone Anual. Eu lembro até hoje que foi um dos momentos mais marcantes, porque até aquele momento eu não falava abertamente sobre a minha orientação sexual. Então, eu sou um homem gay, que já estava na organização há dois anos e nunca tinha falado sobre isso internamente por medo de sofrer com alguma coisa. Eu comecei a ter um rendimento muito superior, porque eu não tinha mais que esconder quem eu era de verdade. Diversas pesquisas realizadas por outras organizações, centros de pesquisa, universidades, demonstram que a diversidade e a inclusão é essencial e muito importante para o avanço dos negócios. Se a gente quer ter uma organização em transformação, precisa de pessoas diversas que pensem em diferentes para a gente alcançar esse objetivo. Um dos diferenciais que eu vejo aqui dentro da Falcone é o apoio da alta liderança. Isso faz total diferença para o avanço que a gente tem das nossas iniciativas ano a ano e, de fato, da mudança desse cenário, desse ponteiro. Então, tendo mais equidade de gênero, ser uma companhia mais atrativa para pessoas LGBT que é IA+, como eu, conseguindo avançar na seleção e contratação de talentos negros e negras dando aí para o nosso time, entre outros pontos que a gente vem avançando ao longo desses anos. Então, essa cultura da Falcone de ser obstinada por resultados, da gente olhar para as pessoas de forma humana, fez com que a gente, ao longo desse tempo, executasse e empenhasse muito na temática de diversidade e inclusão e conseguisse, de fato, avançar nessa temática de forma rápida. Esse ano a gente fez o nosso primeiro processo seletivo específico para talentos negros e negras, estudantes que estavam em universidades. E esse impacto de ver essas pessoas selecionadas falando do cuidado ao longo do processo, de como foi a recepção delas aqui na organização, tudo isso, cada vez a gente tem que segurar as lágrimas. Toda vez que eu estou em um treinamento novo, alguém compartilha uma experiência de como isso mudou a vida das pessoas. Então, quando eu olho para o futuro e penso que as organizações todas, elas deveriam seguir, ser mais sustentáveis, olhar de forma humana para as pessoas, pensando, de fato, em diversidade e inclusão de maneira potente, eu vejo que esse futuro já teve seu início aqui. Então, isso me move muito positivamente. E eu quero que o que a gente faz aqui transborde para os nossos clientes, para as outras organizações, para a sociedade como um todo. E eu fico feliz de ver que, ativamente, não só eu, mas diversas pessoas aqui da nossa organização já estão construindo esse futuro. Então, isso é uma das coisas que me move diariamente, sabe?